O Caçador Atlético Clube apresentou, nesta sexta-feira, dia 10, os jogadores para a segundona do Catalinense 2013. Na lista, constam velhos conhecidos da torcida, como o Capitão Josué e Alex Lira, além de reforços de outros clubes e cinco jogadores da base. O técnico, Rafael Granitti, salientou que o trabalho está sendo realizado, mas que o pouco tempo para a preparação pode interferir na equipe. Nós estamos trabalhando, temos ainda mais, praticamente, 15 dias para a estreia do campeonato, e nesses 15 dias eu vou tentar colocar em campo a melhor formação possível. Lógico, evidente que é a equipe que não fez amistosos, nós não sabemos como é que alguns atletas vão se comportar dentro de campo, mas pela nossa experiência é importante que na parte tática, se eles forem bem, automaticamente nós vamos trazer um resultado positivo lá de Itajaí, e o nosso torcedor aqui na quinta-feira contra o Concórdia, que é um clássico, lotar aqui o nosso estádio, porque aqui tem que ser de mão, tem que ser de pé, tem que ser de cabeça, de lateral, aos 45 nós temos que vencer, temos que somar três pontos. Além dos jogadores anunciados nesta sexta-feira, o presidente Denilson Araújo afirmou que existe a possibilidade da vinda do histórico Patrício para reforçar o caque. Ele ficou de estudar, ficou de analisar, vai conversar com a família, ele também não é mais um garoto, mas sabe muito bem jogar, sabe das suas qualidades, ele inclusive me falava aí que está tranquilo, quanto ao seu condicionamento físico, não seria essa temeridade. Ele ficou de, nos próximos dias, me responder a esse desafio que eu lancei a ele. E falei a ele também que o torcedor tem ele ainda como um grande ídolo da época da Caçadorense, da época aí dos ídolos em que ele foi um grande jogador também aqui na cidade de Caçador. Denilson salientou ainda que a questão financeira está sendo a principal preocupação. Entretanto, ele já destacou um novo patrocinador na equipe. Quero aqui também fazer um agradecimento, se me permitam, todo especial à empresa Eletrocal, que tem a marca Corfio. A Corfio hoje é, nossos patrocinadores, um dos âncoras do Caçador Atlético Clube. E essa vinda, esse aporte financeiro será com certeza de muita importância para que a gente possa fazer com que esse projeto dê certo e que a gente possa fazer um grande campeonato ainda esse ano. Josué, capitão do CAC, afirmou que um time forte e competitivo foi montado. Não podemos prometer título, igual foi prometido a vez passada, mas podemos prometer sim muita determinação, muita força aí, porque são todos jogadores acostumados a jogar primeira divisão, jogadores de nível. E o que a gente conseguiu unir aí numa só equipe, que é o Caçador Atlético Clube, e isso aí vai, nos causa muito orgulho e vai nos causar aí muitas vitórias aí pela frente. O presidente Denilson ainda deixou uma mensagem para os caçadores. Olha, eu só posso, antes de mais nada, é agradecer as pessoas que confiam na gente. E essas pessoas que confiam na gente, sejam também um disseminador dessa ideia de resgatar o futebol. Pedir ao torcedor que venha para o estádio para nos apoiar, que venha para o estádio para dar o seu grito de guerra. Aqui eu não quero que venham falar, gritar o meu nome, gritar o nome de quem quer que seja. Eu quero que o que ecoe aqui é o nome da nossa cidade, é o nome do nosso time, é o tricolor do Contestado, é o Caçador Atlético Clube. Conheça agora os jogadores do CAC. Rafael Paza Léo Gima Ricardo Acácio Ivan Hilbert Josué Johnny Ednei Tiago Tiago Anderson Luiz Ricardo Jackson Diego Mateus Lucas Alex Lira Tiago Lourou Tarko Ante Estou lhe Tarko 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 Obrigado.